Michel Baltazar veio de armas e bagagens para Mumbai há dois anos atrás. Uma opção profissional, mas também pessoal. Saborear o mesmo tipo de aventuras que a sua família teve quando foi viver para a África. Para além do ensino, lida com os maiores modelos de Bombain, bem como com as estrelas de Bollywood. Nasci em Portugal e vivi em Portugal até a idade dos 14 anos. Depois dos 14 anos, fui para a França. Tirei o curso de cabeleireiro e trabalhei em vários grandes salões de marcas francesas em Paris. Trabalhei em várias marcas, mas acho que o Beginner é mesmo uma marca que me correspondia ao nível artístico. E talvez, como é que posso dizer, é uma marca que deixa a possibilidade de fazer tudo o que quiseres ao nível artístico. Eu pedi a ele e a família para vir para nos ajudar em Indias. E também foi o voluntário de ele para vir aqui, um novo desafio para ele, em termos de cultura e tudo. E a família estava muito curiosa para descobrir este país com nós. E, profissionalmente, eu trabalhei com ele por dois e meio anos agora. E ele é um grande talento. Eu posso dizer, Michel Valtasar. E, sim, eu desejo eles para vir aqui e para ficar na Índia para viver. E, agora, eu acho que toda a família está muito feliz lá e você trabalha todos os dias com Michel. O meu trabalho na academia tem várias facetas. Claro que vou me ocupar das novas coleções, de ensinar a toda a gente o que é que se passa no mundo, ao nível do cabelo. E também vou testar vários, vários produtos, seja do Japão, seja da Itália, da América. E, portanto, fazer testes e testes para saber se podemos meter esses mesmos produtos aqui no salão. Eu trabalho aqui como top stylist e, desde que eu trabalho aqui há quase quatro e meio anos, e, cada mês, nós temos treinamento com Michel. Ele é um treinador, então, nós aprendemos muito conhecimento de ele. Ele é um treinador muito bom e ele é muito paciente. Ele tem um conhecimento maior do cabelo, e ele é muito experiente. Ele é um treinador muito tempo, então, ele tem um treinador muito a aprender. Ele viaja muito, e ele faz um treinador para o JCB e também faz todos os treinamentos cada mês. Então, ele tem um treinador muito a aprender. Tive sempre várias oportunidades de trabalhar em vários países, o que seja na Europa, na América. Nunca pensei ir, estava bem na Europa, mas chegando à idade dos 40 anos, com a minha esposa e minhas duas filhas, penso que, quando tive essa oferta para trabalhar na Índia, para nós era mesmo um sonho de fazer alguma coisa de novo, a viver outra vida, a desligar um bocado da mentalidade e da educação europeia e descobrir algo novo. Quando era criança, sempre ouvi, seja o meu avô, os meus tios, que viveram na África, em Angola, viveram muitos anos, até o meu avô, no princípio do século XX, que esteve em Angola e, para mim, acho que era, acho que tenho uma alma de explorador e sempre gostei de ouvi-los a falar sobre a África e acho que queria também saborear um bocado essa aventura. Em 2015, vim para aqui. Temos 350 salões no mundo inteiro e 16 aqui na Índia, portanto, 11 em Bombayim e 5 em Bangalore. E, portanto, eu ocupo-me um bocado mais da filosofia da marca aqui na Índia, da imagem, através das novas coleções, através dos shootings, dos desfiles e, portanto, acho que faço um trabalho excepcional, adoro trabalhar aqui, a gente é... As coisas fazem-se fácil. Claro, tudo é muito diferente, é um ritmo diferente, pessoas diferentes, cores diferentes e acho que o que é importante é que os estrangeiros, quando vêm para a Índia, vêm sempre com uma alma um bocado conquistadora e, finalmente, acho que é mais a Índia que te conquista. A maior parte dos clientes, claro, é gente com alto nível na sociedade, com bastante dinheiro, posso dizer isso, e podem ser indianos, podem ser estrangeiros que trabalham aqui, podem ser indianos também que vivem na América, no Canadá ou em Londres, mas é uma cliente com muita exigência porque eles querem, claro, um resultado igual à América ou do Canadá ou em Londres, por isso é uma clientela exigente. O que é engraçado aqui na Índia é que é um bocado, quando estou na rua, para mim, parece que estou num filme. Toda a gente que seja pobre ou rica, a imagem é muito, muito importante aqui na Índia. Se você vai na rua, você pode ver que seja gente pobre ou gente rica com os telefones a fazer selfies, mas o metem sempre gelos, penteados, fazem-se sempre muito cuidado ao vestir, à roupa. É mesmo um país mesmo fashion. Gosto muito também, às vezes estou num bairro popular e meia hora depois encontro-me num hotel cinco estrelas, a pentear uma estrela de Bollywood ou pentear uma estrela americana de passagem em Bombaim. Por isso tudo aqui é contraste. Pois o futuro é, ou seja, na Europa ou talvez em Portugal. Claro, gostaria muito de voltar para a minha casa, para Portugal, e trabalhar neste país. Ensino muito na Académia, mas acho que os alunos e a gente aqui que encontro na Índia ensinam-me muito também. E acho que a primeira coisa que me ensinaram é mesmo viver aqui no presente. Não planificar o futuro, também não estar à espera de fama, de recompensas. Mas aqui acho que a gente vive mesmo no presente. Mas acho que o dia que regressarmos para a Europa, ou para Portugal, acho que não vamos ser mais os mesmos. Seremos, penso, melhores. Espero bem. Mas é claro que vamos ter um olhar definitivamente mais diferente sobre a vida.